E aí, galerinha, preparados para mais um banho de conhecimento biológico? Vamos lá, aperta os cintos e vamos decolar hoje na fotossíntese, tá? Dentro da bioenergética, nós temos aí a fotossíntese como um dos movimentos aí de manipulação aí de energia nos indivíduos, nos seres vivos, tá? Bom, essa é uma das reações mais importantes que nós temos aí na natureza, por quê? É o início das cadeias e terras alimentares, é onde ocorre produção de material orgânico, né? Então, a partir de material inorgânico, como gás carbônico e água, algas, plantas e algumas bactérias, cianobactérias, consegue absorver energia do meio, no caso aí, energia eletromagnética, que são os fótons, né? E transformar em material orgânico, armazenar aqui, ó, numa molécula orgânica. Por isso que é um processo endotérmico, né? Onde eu tenho a absorção de energia do meio formando aqui o material orgânico. É lógico que eu tenho aí a produção do oxigênio, e quando o oxigênio acabou aí tendo renovação constante, né? Porque o oxigênio é muito reativo. Se ele não existisse fotossíntese, o oxigênio já não existiria mais na nossa atmosfera livre, na forma de O2. E sobra uma moleculazinha aqui de água, né? Normalmente, essa aqui é a fórmula geral, balanceada. A gente coloca a glicose exatamente para balancear a equação, mas nós vamos ver que o produto mesmo orgânico da fotossíntese é uma triose, tá? Chamado fósforogliceraldeído. A partir dele, aqui, uma glicose é formada. Então, entra seis moléculas de dióxido de carbono, doze moléculas de água, para formar aqui, ó, 6H12O6, né? Forma uma molécula de glicose. Seis moléculas de O2 são liberadas, ok? E seis moléculas de água aí vão sobrar no final do processo. A fotossíntese, pessoal, ela é realizada por essa organelazinha aqui, ó, linda, maravilhosa, chamada cloroplasto. A origem do cloroplasto é a mesma da mitocôndria, ou seja, era um organismo procarionte, e aí você tem material genético, né, circular, você tem aí ribossomos próprios, ok? Bom, ele é feito por duas membranas, a externa e a interna, sendo que a interna está cheia de dobras aqui, ó, e essas dobras são como se fossem moedas, tá vendo aqui, ó, achatadas, chamadas de tilacoides. O conjunto de tilacoides é chamado de grano, ou grana, né? O conjunto de tilacoides, grana. Isso aqui é tudo dobra da membrana interna, é membrana plasmática, turma. Aí eu tenho esses outros pronocamentos chamados de lamelas. Detalhe, pessoal, no interior aqui do tilacoide há um espaço, tá? Isso é muito importante para nós entendermos aí a produção de ATP necessário para que a fotossíntese aconteça. E por que eu tenho tantas dobras? Porque é na membrana interna que eu vou ter a clorofila. A clorofila é um pigmento, é uma proteína associada à membrana dos tilacoides. E aí eu vou ter uma etapa acontecendo, a primeira, né, acontecendo nos tilacoides, a chamada etapa fotoquímica, a energia luminosa sendo transformada em ATP. E a segunda etapa é realizada aqui no coloide, que preenche todo o cloroplasto chamado de estroma. E aí é chamado de ciclo de Calvin-Benson, tá certo? É um ciclo muito parecido com aquele ciclo de Krebs. Então, no coloide, no estroma, ocorre a segunda etapa, o ciclo de Calvin. E a primeira etapa ocorre nas membranas do tilacoide. Beleza? Bom, o cloroplasto, pessoal, ele tem a sua clorofila. E a clorofila, ela é muito eficiente em absorver aqui, ó, os comprimentos aqui do azul e do vermelho. Tá vendo aqui como é que é a taxa de fotossíntese com esses comprimentos aqui, ó, da luz visível. Esta aqui, ó, em torno de 550 nanômetros, é o verde. Ela não funciona bem com o verde, não, tá? Então, o verde aqui, pessoal, ele não excita muito a clorofila. Por isso que a clorofila é verde. Ou seja, parece um paradoxo, né? Mas, ela reflete o que ela não usa. Então, ela absorve todos os comprimentos de onda e reflete o verde, que não excita muito ela. Então, nós não enxergamos a folha azul, não enxergamos a folha vermelha, porque esses comprimentos estão sendo absorvidos e sendo utilizados para a produção de ATP. O verde, ela não usa. Olha como a taxa fotossintética é de uma planta quando ela está iluminada com a luz verde. É baixíssima. Isso quer dizer que se eu pegar uma planta e iluminá-la só com a luz verde, ela vai morrer com o tempo. Porque ela não vai conseguir realizar o fotossíntese para a produção dos seus materiais orgânicos. Entenderam por que a planta é verde? Porque ela não usa o verde. Ela reflete. E é isso que chega aos nossos olhos. Ok? Bom, primeira etapa, pessoal, chamada etapa fotoquímica, ocorre na membrana. Isso aqui está representando a membrana do tilacoide. Está vendo? Dupla camada de fosfolipídios com proteínas integrais. Só que essas proteínas são reativas. Essa aqui é uma clorofila verdinha. Essa aqui é uma outra clorofila que vai participar. E aí eu tenho essas outras aqui, ó, em roxinho aqui, lelás, que são chamadas de citocromos ou fitocromos, tanto faz. Essas vão formar uma corrente elétrica muito semelhante à cadeia expiratória das mitocôndrias. Bom, quem é o doador de elétrons aqui? O doador de elétrons são os hidrogênios que são provenientes da água. Olha aqui, ó. A água sofre uma quebra, chamada de fotólise da água, porque a energia luminosa é usada para quebrar a molécula de água. O oxigênio, nós já sabemos que ele é liberado para a atmosfera. Mas, o hidrogênio, ele vai ser utilizado para formar uma corrente elétrica. Os seus elétrons são convertidos aqui, ó, para formar uma corrente que vai alterar a permeabilidade. E o hidrogênio, de uma forma iônica, vai para dentro do tilacóide. Olha aqui, ó, no interior do tilacóide. Por isso que eu falei, vamos botar no slide lá, ó, para vocês entenderem que o tilacóide é uma estrutura membranosa, porém é um espaço aqui dentro, tá? Onde eu vou ter o acúmulo de íons H+. Na devolução desses íons H+, a ATP sintetase ou ATPase, ela vai formar ATP. Isso quer dizer o quê? Na primeira etapa, eu vou converter energia luminosa em energia química. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Essa produção de ATP não é para a célula viver. Isso aqui é só para a fotossíntese acontecer, tá? Agora, vamos ver alguns detalhes. Basicamente, é isso. A luz, ela vai excitar a clorofila, vai quebrar a molécula de água. A clorofila excitada perde elétrons, forma-se uma corrente elétrica, altera a permeabilidade. E os íons, na forma iônica, nem os H+, passam aqui para dentro. Por que H+,? Isso porque ele doou o elétron para cá, gente. Para formar essa corrente, tá? É lógico que esses hidrogênios, eles vão ser capturados pelo NADP. Lembra que na mitocondra era do NAD. Aqui não, aqui é NADP. NADP, nicotinamina, adenina, tinucleotido, fosfatada. E eles capturam o hidrogênio e momentaneamente vão segurá-lo e ele será usado na segunda etapa para reduzir o gás carbônico e formar matéria orgânica. No caso aqui, pessoal, essa clorofila perdendo elétron, ela precisa pegar o elétron de volta. Então, vem daqui da água, olha o hidrogênio aqui. Ele que vai ser o reconstituinte de elétrons dessa clorofila. Essa clorofila perde e vai ter que pegar aqui, olha, dá água mais elétrons. Perde, pega. Isso aqui é chamado de fosforilação porque é feito ATP a partir daqui. Foto porque tem aqui a luz como fonte de energia. Então, é chamado de fotofosforilação. Como ele, essa clorofila primeira aqui, ela perde elétrons e não pega de volta, é chamado de fosforilação acíclica. Olha, perdeu, não voltou mais para ela. Ela precisa pegar outra vez elétrons doados aqui pelos hidrogênios da molécula, da quebra da molécula de água. Mas olha aqui, olha, chegou esse elétron. Essa outra clorofila, ela vai perder, mas tem uma enzima aqui, ferrotoxina, que devolve para ela. Olha, está vendo aqui o elétron sendo devolvido? Então, ela é mais energeticamente potencializada porque ela está recebendo elétrons dessa primeira corrente e também dela mesma. Essa aqui, essa segunda clorofila, ela participa da chamada fotofosforilação cíclica. Por que cíclica? Porque ela está pegando os elétrons de volta. Ela tem aqui uma enzima que vai pegar de volta os elétrons, tá? Tanto que a gente divide isso aqui em um fotossistema e isso aqui em outro fotossistema. Esse bloco é chamado fotossistema 2. Esse aqui é chamado fotossistema 1, tá? Está trocado aqui a ordem 2 e 1 porque na ordem está a descoberta. O que é isso? Basicamente, o fotossistema 2, aquela primeira, vai ter a quebra da molécula de água, as clorofilas vão receber luz na ordem de 680 nanômetros, vão passar para os acceptores elétrons, vai formar aquela correia, aquela cadeia, desculpa, que correia, estou louco? Aquela cadeia transportadora de elétrons. E daqui eu vou ter energia para formar ATP, tá? Chegou os elétrons naquela segunda clorofila, que faz parte do fotossistema 1. Ela pega, a luz excita, ela perde elétrons, mais uma vez vai formar uma pequena corrente. E também eu vou ter aqui a produção de ATPs, tá? Tudo isso para potencializar a produção de ATP. Os hidrogênios, no final, são capturados pelo NADP, forma NADPH. Então, voltando, ó, esse aqui é o fotossistema 2, ó, esse aqui, ó, fotossistema 2, onde ocorre a fotólise da água. E no fotossistema 1, aqui, ó, é chamado de fotossorilação cíclica, porque essa clorofila, ela tem uma enzima que devolve para ela aqui os elétrons. Bom, tudo isso para quê? Para acumular o máximo de íons H⁺ dentro do tilacóide. Na devolução, passa pela ATP sintetase, e um ADP de fosfato, ganha um fosfato, se transforma em ATP. Então, o próton desse hidrogênio, ele vai ser aí a fonte para que a ATP sintetase forme ATP. E é lógico que eles são capturados, esses hidrogênios ficam livres, né, pessoal? Eles vão ser capturados pelo NADP. Vou fazer um resuminho aqui, ó, então, o fotossistema 2, que é aquele primeiro, usa água para oxidar a molécula, né, a luz, desculpa, para oxidar a molécula de água, produzido em elétrons, aí o íon H⁺ vai para a tenda do tilacóide, e o oxigênio é liberado para a atmosfera, tá? Então, a primeira etapa é isso aí. A molécula de clorofila do fotossistema 2 absorve o máximo de luz na ordem dos 680, isso aqui eles não perguntam, mas é bom a gente saber que são clorofilas diferentes. Uma nóde 680, outra 700 nanômetros, tá? Torna-se clorofila de alta energia, porque ela vai perder elétron, vai ficar excitada. Então, o fotossistema 2 reduz um agente oxidante, FR-toxina, que, por sua vez, vai reduzir o NADP a NADPH2, tá? O fotossistema 1, que é aquela fotofossorilação chamada de cíclica, tá? Ela vai absorver no orde 700 nanômetros, a clorofila, ela vai receber elétrons do fotossistema 2, e ela também vai ficar excitada. Então, cria-se um fluxo de elétrons, né, numa cadeia aí que é redox, né, porque é elétrons, e é capturada aí essa energia para a formação de ATP, tá certo? No final aí dessa cadeia redox, o último transportador de elétrons, reduzido, transfere elétrons para a clorofila, ou seja, é aquilo que eu falei que é cíclico, né, ele devolve para a clorofila os elétrons, permitido que as reações iniciem novamente, chamado fotofossorilação cíclica. Então, tem o não cíclico, tá? E o cíclico? O cíclico é aquele fotossistema segundo, que a gente chama de 1, cada ordem de descoberta, tá? O não cíclico, tanto o primeiro como o segundo participam, ou seja, quando perde o elétron, e ele não é devolvido para aquela clorofila especificamente, tá? Eu vou ter produção de NADPH2 em 2, só o oxigênio é liberado no primeiro, por causa da quebra da água, e o ATP será produzido pelos dois. Ok? Então, essa é a primeira etapa, pessoal. Resumindo aqui, eu vou ter a quebra da molécula de água, fotóris da água, forma-se uma corrente elétrica com essas proteínas de membrana do tilacoide, aí os nossos queridinhos hidrogênios na forma iônica passam para dentro do tilacoide, na devolução, esse próton é a energia necessária para formar ATP, tá ok? Vamos para o fotossistema 1 e 2. Agora a gente vai passar para a segunda etapa, que é o ciclo de Calvin-Denson. Então, pessoal, terminada a primeira etapa, a etapa chamada fotoquímica, nós vamos para a segunda etapa, a chamada etapa química ou enzimática, né? Antigamente ela estava clara e escura, hoje eles não daram de nome. O pessoal achava que essa etapa, chamada antigamente etapa escura, acontecia à noite. Lógico que não, né gente? Fotossíntese só durante o dia. É uma reação metabólica em cadeia. Essa segunda etapa ocorre no coloide, chamado distroma, tá? Então, a primeira nos tilacoides, a segunda no estroma. A primeira entra água e luz, a água é quebrada, ocorre aquela corrente elétrica, é formado ATP e o NADPH, ok? O oxigênio é liberado. O ATP e o NADP serão usados nesse ciclo, chamado ciclo de Calvin-Denson. Vai acontecer no estroma ali, né? Que é o coloide, que é a parte aquosa. Agora entra o CO2 atmosférico, olha ele aqui, ó. O CO2 entra na segunda etapa. Na primeira, eu não falei do CO2. É agora que ele vai entrar. Ele vai ser reduzido a material orgânico. Por que reduzido? Vai entrar o hidrogênio aqui, ó. Formando aí os hidratos de carbono. Vamos lá, rapidinho, pessoal. O que a gente precisa saber, tá? Tem aqui, ó, uma pentose, chamada ribulose de fosfato. Depois eu vou colocar os nomes, tá? Ribulose de fosfato. Tem dois fosfatos aderidos a essa pentose. Ó, cada cera dourada dessa está representando carbono. Um, dois, três, quatro, cinco. Pentose é o monossacarídeo, né? Com cinco carbonos. A ribulose de fosfato, ela vai se unir ao gás carbônico que vem da timocera. Tem aqui uma enzima chamada rubisco, que faz essa união da ribulose com o gás carbônico. Forma uma triose, que na verdade é um ácido orgânico, chamado ácido fosfoglicérico. PGA. Ácido fosfoglicérico. São doze moléculazinhas com três carbonos cada. E tem o fosfato aqui, ó, tá? Elas são energeticamente ativas. Agora, entre os ATPs formados da primeira etapa. Os doze ATPs lá daquela corrente proporcionado lá nos tilacoides. E aí, adicionando o fosfato, fica aqui, ó, um ácido fosfoglicérico com dois fosfatos. Legal? São doze moléculazinhas. É só fazer as contas dos carbonos. Seis com seis embuloses, aqui eu tenho trinta. Com seis, são trinta e seis. Vai formar doze moléculas com três carboninhos. Entra o NADP, ele vai doar os hidrogênios que vieram lá da água, da quebra da molécula de água. Então, olha aqui, ó. Ele, opa, deixou aqui o hidrogênio. Saiu o NADP para pegar outros. E sai um fosfato aqui, porque é a reação necessária, né? Eu preciso de energia. O fosfato disponibiliza isso. Forma esta molécula aqui, ó. Chamado ácido fosforoglicérico, ou PGAL. Fosforogliceraldeído também é outro nome que aparece. Fosforogliceraldeído. O PEGAL, aqui, ó. PEGAL é a única, olha o que eu estou falando. É a única molécula que realmente sai daqui, ó, da fotossíntese. Ela perde um fosfato aqui, ó. E ela sai na forma de fosforogliceraldeído. Gente, é esta matéria orgânica que é formada realmente na fotossíntese. A partir daqui, glicose, qualquer outro composto orgânico é formado. Então, isso aqui é como se fosse uma massinha. Uma massinha básica que você vai moldar qualquer outro material orgânico. Saem dois por volta do ciclo, tá? Pô, senhor, e os outros dez? Você tinha doze, né? Os outros dez vão reconstituir aqui a ribulose. Mais ATP são adicionados. E aí, vão reconstituir, formar novamente a ribulose. E aí, entra mais gás carbônico, mais uma volta no ciclo de Calvin. Essa é a segunda etapa. Entra gás carbônico, olha aqui, ó. Tá? E aí, os ATPs e o NADP, que foram formados na primeira etapa, são usados aqui. O hidrogênio, né? Por isso que a primeira etapa tem que acontecer. Essa segunda aqui é totalmente dependente da primeira, por causa dos ATPs e dos hidrogênios. Forma-se aqui, ó. Material orgânico. A única coisa que sai daqui é material orgânico. Pronto, fechou a fotossíntese. Então, a primeira etapa, a etapa chamada fotoquímica. A segunda, só química ou enzimática. Tá? Então, era ciclo de Calvin. Eu vou ter a primeira etapa, que é onde vai entrar o gás carbônico, né? A enzima rubisco une ela à nossa ribulose de fosfato, formando o ácido fosfoglicérico. Depois, voltem lá no slide. Eu volto. Aqui, ó. Gás carbônico, essa primeira parte que é a fixação do carbono, né? A ribulose é unida ao gás carbônico, formando o ácido fosfoglicérico, tá? A rubisco, pessoal, é a enzima em maior número na natureza. Olha que legal. É a enzima em maior quantidade existente, por causa das algas e os vegetais, tá? Fotossíntese. A segunda é a redução, onde entra o hidrogênio e o gás carbônico aí é reduzido, né? Formando o fosforogliceraldeído. É lógico que eu vou ter gás de ATP e entra aqui os hidrogênios. E a terceira, que vai ser aquela regeneração, né? Da ribulose de fosfato. Vai regenerar aí a ribulose. Tá certo? Então, isso é o ciclo de Calvin Benson, que ocorre no estroma. Legal, pessoal? E se não tiver luz? Aí a gente vai ter algumas variações, né? No caso do mundo das bactérias, existe aí algumas arqueias que, naquelas condições de fonte sulfurosa e tal, elas conseguem realizar uma fotossíntese que nós chamamos de bacteriana. Mas hoje nós sabemos que são as arqueias. É, pega o gás carbônico, porém, o doador de hidrogênio não é a água, é o ácido sulfídrico. Olha que legal! Elas quebram o ácido sulfídrico. Logicamente que ela não vai liberar oxigênio, vai liberar enxofre, tá? Então, ela tem lá uma clorofila diferente, né? Bactérioclorofila, que a gente chama. E ela é um ser procarionte, não tem cloroplasto, obviamente, né? Então, elas quebram o ácido sulfídrico. São aquelas arqueias que nós comentamos, que vivem em regiões extremas, são as extremófilas. Elas realizam uma fotossíntese de diferentona. Pega água, né? Forma carboidrato, né? Desculpa, não pega água, desculpa, desculpa. Forma carboidratos. Forma uma moléculazinha de água, quebram a reconstituição da clorofila, mas ao invés de liberar oxigênio, libera enxofre. Ok? Então, isso é uma variação aí da fotossíntese. Aí, vamos lá. Tem bactérias que na ausência... Deixa eu mudar o slide, que é melhor. Na ausência de luz, vão produzir material orgânico, fazendo aí um processo chamado quimiosíntese. Tá? Então, nós temos a fotossíntese e quimiosíntese, que produz material orgânico. Qual a diferença? A diferença é que essas bactérias quimiosintetizantes, elas provocam uma reação de oxidação, normalmente, né? Uma reação exotérmica, onde eu vou ter a liberação de energia, e essa energia é utilizada para pegar gás carbônico e água e formar material orgânico. Ou seja, qual é a diferença? A diferença é que aqui a energia vem de uma reação química, que elas provocam. Enquanto que na fotossíntese, a energia é luminosa, eletromagnética. Tá? Isso aqui eu coloquei essas reações porque é o ciclo do nitrogênio, que a gente vê lá em ecologia, né? Amônia é oxidada, transforma em nitrito. Depois do nitrito é oxidado, é transformado em nitrato. É tudo reação de quimiosíntese, que as bactérias realizam lá no solo. Então, em regiões afóticas, pessoal, eu posso sim ter produção de material orgânico, na ausência de luz, né? Mas aí somente as bactérias aqui vão realizar isso. E não são todas. É um grupo de bactérias que são quimiosintetizantes. Tá certo? Agora, o que elas podem utilizar para oxidar, aí varia bastante. Eu posso ter aquelas chamadas ferrosas, bactérias ferrosas, que vão pegar material à base de ferro, produzir uma reação com gás sulfídrico, né? O sulfeto de hidrogênio aqui. E vai ter liberação de energia. Lógico que eu vou ter super produtos de sulfeto de ferro, o caso de hidrogênio, mas é essa energia que elas utilizam aqui, ó, para pegar gás carbônico e água e formar material orgânico. Olha que lindo, né? Então, em regiões afóticas, o início das cadeias alimentares se dá com essas bactérias lindas, maravilhosas, que são autótrofas. Então, com luz, fotossíntese. Sem luz, quimiosíntese. Beleza? É isso aí, pessoal. Na próxima aula, a gente vai falar sobre as variações da fotossíntese, né? Os fatores limitantes, como que alguns vegetais trabalham aí, né? Com as suas condições ambientais, planta C3, C4, metaboliza o CAM. A gente vai falar isso na próxima aula. Isso era a fotossíntese. Espero que vocês tenham gostado. Vamos aos exercícios, fazer revisões e tirar dúvidas. Beijinho no coração por minha água.